Mas de novo a gente vai se mudar mãe, eu não aguento mais isso Esse preto pro pai já tá chato já, parece que foi ontem, primeiro dia da minha escola nova Agora que eu já fiz umas amizades, eu conheci os professores Eles são até que legais, sabia? E a gente vai se mudar Eu não aguento mais isso, agora que meu quarto tava perfeito Tava lindo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria E a gente vai se mudar Mãe, isso tá muito chato já Será que o papai não pode fazer diferente só dessa vez e mudar de emprego?